A exposição Mal Entendidos reúne 24 trabalhos feitos desde 1999. Não é propriamente uma retrospectiva, mas é uma exposição panorâmica. Inclui também um conjunto de trabalhos novos, feitos especialmente para a exposição. São oito grupos ou séries de trabalhos. São trabalhos em desenho, em pintura, instalação, vídeo. E são trabalhos todos que de algum modo se relacionam com essa noção bastante ampla de mal entendido. O que é o mal entendido? O mal entendido é um pequeno objeto, um pequeno trabalho feito pelo artista. Uma escultura que consiste num ovo meio submerso, num copo de vidro. A imagem que se vê desse copo, por causa da água e do vidro, ela se vê ampliada. Então você vê uma imagem um pouco fraturada desse ovo. O mal entendido, então, pode ser um mal entendido de representação, de visão, de percepção, de comunicação. A exposição, então, inclui... Como os trabalhos da Rivani, em geral, incluem muitas referências a alfabetos, a linguagens, a calendários, a medições de tempo, relógios. Há também vários trabalhos que têm algum caráter interativo, participativo ou relacional com o espectador ou com outros. Não apenas os espectadores dessa mostra, visitantes dessa exposição, mas outros que tiveram algum contato com o trabalho da artista. Esse trabalho, por exemplo, que nós estamos aqui na sala, chama-se Primeiro Amor. Um trabalho feito, iniciado em 2005. Os espectadores, os visitantes, são convidados a chegar na exposição e marcar uma hora com um artista forense, que é um artista que faz desenhos através de descrições policiais, em geral. E esse artista forense, então, fará a descrição do primeiro amor desse visitante. Nós estamos vendo aqui nessa sala um conjunto de desenhos feitos através de, enfim, outras exposições. Outros trabalhos participativos também, que de algum modo convidam o espectador a não ser apenas mero espectador, mas se relacionar com a obra de uma forma mais ampla ou mais aberta, é o Alarm Floor, por exemplo. É esse grande tablado pelo qual o espectador pode caminhar e produzir sons ali, como se fosse um certo teclado ali. Há também o Monstra Marina, é um outro trabalho que um funcionário do museu está prensando moedas de sal, que o espectador também pode levar consigo uma dessas moedas de sal. Há outros trabalhos, o Scrabble, por exemplo, é um outro trabalho também que convida o espectador visitante a brincar com laranjas e limões desidratados, nos quais foram esculpidos diferentes letras do alfabeto. E ali, com essas letras esculpidas em limões e em laranjas desidratadas, o espectador pode compor diferentes palavras com uma palavra cruzada, né? E deixar ali, de alguma maneira, uma marca de participação no trabalho. E aí E aí Obrigado.